Banda Dejavu, a batida envolvente é show! Sou dependente de você, é o delírio da paixão Não consigo te esquecer, você ilumina, me enlouquece, me torpece amor Sou dependente de você, é o delírio da paixão Não consigo te esquecer, você ilumina, me enlouquece, me torpece amor Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos teus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos teus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Eu quero ir te encontrar, teu sorriso amor Só quero que você me beije agora Te dou a luz, só o que você quiser Comigo vai viver deliciosa sensação Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos teus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos teus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Na nave do amor Na nave do amor Na nave do amor Na nave do amor Me chama que eu vou Na nave do amor Na nave do amor Na nave Só com você que eu vou Sou dependente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Não se ilumina, me enlouquece, me talvece amor Sou dependente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Você ilumina, me enlouquece, me talvece amor Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos teus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos teus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos teus sonhos que me está te encontrar, só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar Dos teus sonhos que me faz viajar, só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar, só pra gente flutuar Minha louca sedução, é só você que me faz viajar, só pra gente flutuar Banda Deja Vu, a batida envolvente é show!